Oi galera e vamos para mais uma notícia. Mas antes de conferir se você gosta de acompanhar essa família já deixa o like e se inscreve no canal. Maria Alice e Maria Flor passeiam com as avós e Virgínia já está de volta à Goiânia, mas já estão se preparando para uma nova viagem. Veja no vídeo a seguir. Já deixa o like e compartilha o vídeo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui de pé, já tomei meu banho, pronta para partir para a Goiânia. Gente, eu estava olhando no espelho, olha o quanto o meu cotovelo clareou. Olha o quanto o meu cotovelo clareou. Eu fiquei tipo assim, chocada. Porque tinha umas manchinhas aqui que me incomodavam muito. Ele ficava tipo muito escuro, sabe? Me incomodava demais também. Flareou bastante. Bom dia, peixe. Bom dia, peixe. Bom dia, peixe. Hein? Que isso, Maria Alice? Foi para a Nánia? Foi para a Nánia, mamãe? Popó! Popó! Bom dia, peixe. Bom dia, peixe. Bom dia, peixe. Bom dia, peixe. Bom dia, Léo. Léo. Falar com vocês. Era para a gente ir embora às 10, né? Amanhã. Só que o José Felipe não falou com o comandante para vir buscar a gente. Eu também não falei. Ninguém falou. E ninguém tem bola de cristal. Então ninguém sabia que a gente ia embora hoje às 10 da manhã. Ai, Céus. Agora o Saraiva já levou nossas malas no carro. Estamos sem roupa aqui. E é sobre isso. É sobre isso. Ai, minha câmera suja, peraí. Olha como minha mãe emagreceu, galera. Que isso, hein, mãe? Chocada. Chegou a hora de ir embora. Que tristeza, mix. Que tristeza, mix. Ai, galera. Eu amo esse lugar. Eu moraria tranquilamente aqui, sabia? Cadê o amor da sua mãe? Cadê o amor da sua mãe? Cadê o amor da sua mãe? Cabeçinha. Ô, cabeça. Ô, cabecinha. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. É uma cabecinha que eu nunca... É uma cabecinha, uma cabecinha, uma cabecinha. Amara, eles pingando de sono já. Ai, vamos, 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 vamos. E agora partiu Goiânia. Um até logo. Chegando lá, vem falar com vocês. Que Deus nos acompanhe. Amém. Lá estamos em casa. E olha o tempinho aqui em Goiânia. Chuva, viu? E tá friozinha. Eu vou fazer um exercício. Que hoje eu ainda não fiz. Olha isso, gente. Nossa senhora. Isso aqui é pra acabar com qualquer coisa, viu, bicho? Você tá doido. Maravilhosa. Amar. Não sei o que é que essa micro-lock. Aqui. Pó, 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 pó. Agora eu vou tomar um banho e esperar o tontonzito chegar pra me ajudar a fazer minha mala. Que a minha gente viaja de novo. Que delícia. Chegou diretamente de um muarama. Um muarama. Caramundo. Então, tá bom. Então, tá bom. A vovó tá sumida. A vovó tá sumida por um ótimo motivo, ó. Pega na bolinha azul. Pega. A vovó tá de olho, que é uma espulhetinha. Né, meu amor? Adão. É. Gente, a fazenda aqui hoje tá calmo, tranquilo. E olha aqui que lindo que tá sendo montado. Inclusive, ó, recebi da Liliane Lobo com muito carinho. Obrigado, Liliane. Essa bandeja, ó, flutuante. Que a gente gosta sempre de usar na piscina. Obrigada, viu, meu amor? Ele tá aqui montando com muito carinho. Gente, bom dia. Na verdade, boa tarde, né? Passando aqui pra desejar pra vocês um dia lindo. Um dia cheio de luz, de amor, de paz, de saúde. Eu desejo pra vocês só coisas boas. Isa, Felipe, a Virgínia e as meninas hoje foram embora. Ficou vazio essa casa. Mas tamo aqui com o Pedro, com a Thaís, com a minha mãe, com a Maria Sofia, com a Maria Vitória. Tamo aqui, aproveitando esse dia lindo que tá aqui na fazenda. Gente, vocês acreditam que a gente tava na piscina até agora? Por isso que eu fiquei sumida. Mas o dia tá assim, ó. É lindíssimo. E aí almocei, comi uma farofinha de soja. Com uma carninha tão gostosa que a Grazi fez. E agora eu vou aproveitar e tirar uma sonequinha. Férias sendo férias. Bom dia, 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 bom dia. Galera, um dia abençoado pra nós. Hoje a gente volta pra Goiânia. Amanhã a gente já viaja de novo. Aproveitar essas férias. Aproveitar esse tempinho com a família. Galera, estamos partindo pra Goiânia agora. Chegando lá, volto aqui falar com vocês. Chama. Fizemos um exercício. Agora tomar um banho, ver uma série. Não posso treinar ainda. Fazer força com a mão por causa dos pontos, mas... Daqui pra três dias a gente já tira esses pontos e fica tudo certo. Bora.